Fala galera, eu sou o João Berlander, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho dos equipamentos que eu tô usando pra correr e nadar desde o dia que eu comecei a treinar. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho dos aplicativos e os itens que eu tô usando pra melhorar a minha performance e o monitoramento dos meus treinos. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo e ativar as notificações pra receber aquela notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e você não perder por nada. Bom, ia começar aqui pelo meu tênis, que é o que mais vocês querem saber provavelmente, mas vou deixar isso pra depois porque eu quero contar um pouquinho mais especificamente e tecnicamente por que que eu escolhi ele e por que que eu gostei tanto de usar durante todo esse tempo. E se eu gostei ou não da minha escolha. Queria começar por um itenzinho que parece ser simples, mas não é tão simples assim, não é tão inofensivo, que são as meias. Essa meia que eu tô usando aqui desde o início, inclusive que eu uso principalmente em provas e que ela é muito importante pras provas longas, é a meia de poliamida. Eu comprei uma meia de poliamida da Lu, que inclusive tá cheia de pelo, vou até tirar daqui pra senão vou ter renite. Mas ela é muito importante porque ela evita que o seu pé asse quando você tá correndo longas distâncias. Às vezes se você correr com uma meia de algodão, você vai acabar fazendo bolha. E ela é muito melhor. Ela tem uma outra característica muito legal, ela te ajuda o seu pé a transpirar, evitando que o seu pé fique úmido, fique molhado. Então ele ajuda que seus pés fiquem secos também, o que é muito importante na corrida de longa distância. Bermuda, bermuda que eu tô usando, eu tô usando tanto a blusa quanto a bermuda da Trek Field. Assim, tem um motivo? Ganhei de aniversário. Então não tem motivo melhor do que você não gastar dinheiro. Triato no esporte caro, então toda vez que você tiver a oportunidade de economizar uma graninha, faça isso. Então eu tô usando os equipamentos que eu ganhei de aniversário, os equipamentos da Trek Field são excelentes. Eles são muito leves e tem um material que ajuda na transpiração. E ela tem uma característica muito legal que eu acho que vocês devem também levar em consideração na hora de escolher uma bermuda, é que vem com esse short de lycra, tá vendo aqui? Tá focando. Ele vem com esse short de lycra por baixo do short. Isso ajuda as pessoas que acabam assando a coxa quando correm a não assar, porque diminui o atrito. Pra natação e principalmente nos dias que eu corro e nado, eu tô usando esse short aqui, ó. É o short da Mon, é o short de compressão, né, e é de lycra. Ele é da minha assessoria, então ele é todo personalizado aqui, ó, pra EZK, que é a minha assessoria de corrida, ele é de triatlon, natação, bike. E é muito legal que eles têm esse bolso aqui lateral também, pra eu colocar, eu guardo meu celular assim, eu acho ótimo. Eu acho esse bolso aqui melhor, muito melhor do que o bolso da bermuda convencional. E nos dias que eu só vou nadar, eu uso uma sunga, que é a sunga básica, sunga de 20 reais que eu comprei em Búzios, e super me atende, não precisa mais do que isso. Além disso, uso na natação também uma toquinha básica também, toca de silicone mesmo, né, normal. Também é da assessoria, inclusive tá pra uma olhada. E o óculos da Speedo, que simplesmente é o óculos que eu uso desde que eu tenho 14, 15 anos, tenho que comprar outro, inclusive, mas como eu tô nesse movimento de não gastar dinheiro com equipamentos que eu já tenho no momento, mas sim nos equipamentos que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que comprar, que vão realmente somar no meu treino, eu tô usando esse por enquanto. Assim, visibilidade horrível, zero. Porque ele já tá todo arranhado, já tá embaçando muito fácil. Vedação dele também já tá péssima, então assim, não recomendo. Se você puder, investe num óculosinho legal, porque, assim, o conforto de você conseguir enxergar pra onde você tá indo e sem entrar água, não tem, não tem assim. E você consegue por 50 reais, você consegue isso. Então eu tô sendo um pouco pão duro, tem que trocar esse óculos. Além disso, pra nadar também, tampão de ouvido, o basicão, esse aqui, ó. Cadê? Não sei se vai dar pra ver aqui. É o tampão basicão. E vasilina. Conseguem ver aí? Vasilina sólida. Eu passo ela aqui, ó, debaixo do braço. Porque como eu faço muito treino em água salgada, o sal e meu braço atritando aqui, acaba assando. Então isso evita. E você pode usar isso aqui também na coxa, na perna, pra quem corre. Assim, enfim, onde você tiver atrito de pele e que acabe assando, fazendo uma assadura, passa que é excelente. Óculos de corrida. Eu tenho esse óculos aqui, que é o Oakley Sutro. Gosto muito desse óculos. Inclusive, eu ganhei da galera da Arnaldo Gonçalves, da ótica Arnaldo Gonçalves. Queria agradecer por mandar esse óculos. É um negócio bonito. Vou até botar aqui, ó. O óculos é bonito, é estiloso, é confortável, é leve e ajuda pra caramba no dia que tá sol. Às vezes você vai correr contra a luz. Ele ajuda também em contraste, dependendo do dia que você tá correndo, a você identificar um buraco na rua, uma irregularidade, que às vezes você não enxergaria se você tivesse a olho nu. Às vezes por conta da alta luminosidade. Enfim, muito bom. Tô curtindo pra caramba. O segundo óculos que eu tenho, de corrida também, é esse óculos da Yuppie. Esse óculos eu ganhei da Rexona. Agradecer pra caramba a galera da Rexona. Também é um óculos muito maneiro. Curti demais. Muito bom também, muito leve. Ele é feito de um material bem levinho, bem macio. É bem gostosinho mesmo. É bem legal. Ele tem um detalhezinho aqui na ascha também, um outro suportezinho de silicone. Curti bastante também. Bem ventilado. Antes do tênis, falar um pouquinho sobre o smartwatch que eu tô usando, o relógio pra monitorar. É o meu Apple Watch, galera. Não comprei o Garmin ou Polar ou qualquer outro tipo de relógio. Eu optei por continuar com o Apple Watch, que já era o relógio que eu tava usando antes. Eu tinha comprado esse relógio pra facilitar o meu dia a dia mesmo, pra estar conversando com o meu iPhone, porque eu tenho iPhone. Então, assim, optei por não comprar. Gente, eu faço triato. Eu não faço só corrida. Eu faço corrida, natação e bicicleta, né? E, assim, tô curtindo pra caramba. Tá me servindo pra todas as modalidades. Lógico que não tem todos os parâmetros que um relógio focado pra esporte teria, mas, por enquanto, pra mim, tá super servindo. Aham. Sei. Uma coisa que eu sei que eu já vou ter dificuldade em usar o Apple Watch é quando eu tiver praticando todas as modalidades em sequência. Ou seja, fazendo triatlon, de fato, com as transições. Pelo menos nesse momento, eu não sei como que eu vou fazer isso. Garmin, por exemplo, você tem a opção de colocar triatlon e você consegue contabilizar até as transições. Tem que dar uma pesquisada. Se eu conseguir esse conhecimento aí, eu volto e trago isso pra vocês. O que eu sei é, nesse momento, só o aplicativo fitness do Apple Watch não estaria me atendendo na natação e na corrida. Eu baixei um aplicativozinho chamado Workout Doors. Esse aplicativozinho é muito bom porque ele consegue me dar métricas muito mais específicas e eu consigo personalizar as telas que eu assisto. Eu consigo colocar cada métrica que pra mim é fundamental em cada momento nas telas. Então eu configuro, ah, quando eu estiver fazendo um treino de tiro, eu quero que apareça a tela tal. Quando eu estiver fazendo um treino de distância, eu quero que apareça treino X. Quando a minha prioridade for o pace, vai aparecer isso. E aí eu posso colocar se eu quero ver a frequência cardíaca, se eu quero ver o mapa, ver as minhas zonas, se eu quero ver o tempo decorrido no treino. Qualquer coisa, eu posso personalizar tudo aqui. E uma coisa muito legal desse aplicativo é que eu consigo manualmente pelo celular montar um treino bem específico e detalhado. Então eu vejo a planilha do treino da galera da assessoria me mandou e manualmente eu coloco ali pro aplicativo e aí ele vem automaticamente pro relógio. Eu sei que o Garmin e o Polar, se eu não me engano, também, ele você consegue puxar a planilha automaticamente pro relógio e você não precisa fazer nada manual. No entanto, essa é uma função que não tem no Apple Watch, porque... porque não tem, não sei por que não tem, mas eu consigo fazer essa adaptação pra que eu não precise, nesse momento, gastar dinheiro com o relógio. É um pouco chato. Eu perco ali uns 5 minutos fazendo isso? Pia, mas tá tranquilo, tá tudo bem. Eu consigo, acaba me atendendo e atende o meu treino, então tá tudo certo. O segundo aplicativo que eu uso muito é o Strava. É o aplicativo, na verdade, que eu uso pra subir os meus treinos. No Workout Doors, você automaticamente sobe o seu treino pro Strava e também para o meu aplicativo de treino da assessoria, que é o Treinos. Então, assim, automaticamente já sobe pro Strava e aí já joga as métricas também, assim como pro aplicativo da assessoria. Então, tá me atendendo super bem. Bom, o Strava, além dessa facilidade e dessa dinâmica que eu consigo passar os treinos, né, as métricas e o resultado do meu treino pra lá, ele é um aplicativo que é usado, assim, por muitos corredores. Eu acho que talvez seja o aplicativo mais popular dentre a galera da corrida. e ele funciona não só como um aplicativo de métricas, mas ele funciona como uma comunidade também. E é muito interessante porque você acaba aqui subindo os seus treinos, colocando ali os seus treinos, você facilmente tem acesso ao seu histórico de atividades físicas e você tem acesso também às atividades e os históricos de atividade da galera que você segue. Porque ele serve mais ou menos como uma rede socialzinha da esportiva, entendeu? E aí é muito legal porque aquilo serve de incentivo pra você. Tanto você vendo o seu histórico de treino quanto você vendo o da galera. você vendo o que a galera tá indo fazer, a galera tá participando, você pode participar também, você pode comentar, pode curtir. É muito legal. É realmente uma rede social voltada pro esporte. E não só pra corrida, tá? Eu subo treino de natação lá também, dá pra subir treino de bicicleta, é bem maneiro. Fora que além disso tudo, você tem uma funcionalidade muito legal no Strava que é você saber quanto que você fez em cada rota, em cada trajeto. Às vezes você vai fazer, por exemplo, vou sair daqui, sei lá, vou até a praia. E aí nesse percurso tem percursos marcados que são, por exemplo, Calçadão de Caraí. E aí é um percurso que tem ali uma distância e aí você tem a classificação, você tem como você saber em qual classificação você tá naquele percurso, naquele trajeto. Ah, eu fui o segundo mais rápido nesse trajeto, fui o quinto mais rápido. É bem legal e gera, assim, instiga o desafio, sabe? Instiga que você esteja cada vez melhor, porque realmente você vai tá se comparando com a galera da sua cidade. Bom, e pra finalizar o tão esperado tênis de corrida que eu tô usando pros treinos. Bom, como vocês viram no início, pra quem já é entendedor, esse aqui é o Corre 3 da Olímpicos. É o tênis que eu tô usando desde o início, desde o primeiro dia que eu fui treinar pela assessoria. É um tênis, assim, bem leve, se eu não me engano ele pesa só 210 gramas. É muito leve, ele tem a tecnologia Eleva Pro no solado. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é telado, tá vendo? Então ele permite bastante a ventilação e isso acaba deixando o tênis mais leve também. O seu pé fica bem fácil de transpirar, evita acumulação de suor, o que deixa o seu pé e a sua corrida mais leve. É muito macio. Tô achando esse tênis excepcional, tanto pra corrida curta, tanto pra corrida longa. Treino de tira, ritmado, fartileque. Até na areia eu tô correndo com esse tênis. Não tenho o que falar. Muito bom mesmo. Tô curtindo demais. Quero testar outros tênis. Acabou de ser lançado o Corre 4. Eu tô muito ansioso pra receber esse tênis. Eu quero ver, quero sentir o que eles melhoraram porque pra ser sincero, na minha opinião, na minha visão de iniciante no esporte, mais que eu esteja fazendo treinos aí de nível intermediário, eu sou um pouco leigo com relação a isso, então eu tô muito ansioso pra receber o Corre 4 pra entender o que eles poderiam ter melhorado nesse Corre 3 aqui que eu não identifiquei. Assim que eu tiver contato aí com o novo modelo de tênis, eu vou trazer um vídeo pra vocês pra mostrar pra vocês o que eu achei, o que eu descobri que poderia ser melhor num tênis de corrida. Tô muito ansioso também pra ter contato com tênis de placa que eu nunca tive contato. Lógico que não é um tênis que eu vou usar no meu dia a dia de treino, provavelmente é um tênis que eu vou usar só em prova porque vocês têm que ter cuidado com o tênis de placa porque pra treino de dia a dia ele pode te dar lesão, então toma cuidado. Eu não sou um especialista pra falar sobre isso, talvez seja interessante vocês estudarem um pouquinho mais se vocês tiverem com esse interesse aí de comprar, adquirir um tênis de placa. Mas pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo conhecimento da galera que tá me acompanhando nos treinos, passou pra mim. Tênis de placa é interessante eu adquirir se eu estiver pensando em usar nas competições, nas provas. Então, vamos ver como é que vai ser. Espero que logo, logo eu tenha contato aí com o primeiro tênis de placa e aí trago as impressões pra vocês também. Bom, esses são os equipamentos que eu tô usando aí nos dois, três primeiros meses de treino. Tô curtindo bastante. Confesso que eu acabei não investindo muito ainda. Eu tô esperando as coisas acontecerem, tô esperando as necessidades surgirem pra não acabar jogando dinheiro fora. Tô muito feliz com os meus equipamentos. Eles estão me atendendo super bem. tão me permitindo ter a performance que eu espero atendendo as minhas expectativas. Tão atendendo as exigências dos meus treinos, dos meus coaches também. Então, acho que isso é o mais importante. E é isso, galera. Conforme o tempo for passando, provavelmente novas necessidades vão surgindo, novos equipamentos eu vou comprando e novos vídeos eu vou fazendo pra vocês pra trazer aqui um reviewzinho básico, simples. E nem que seja um resumo como esse aqui pra vocês poderem estar por dentro de tudo que eu tô usando pra performar e treinar pro Ironman. Espero que vocês tenham curtido as dicas e se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário com relação a qualquer um desses pontos ou equipamentos que eu coloquei aqui no vídeo, deixa nos comentários porque eu fico muito feliz em ver a interação de vocês aqui com essa minha evolução e acaba que isso ajuda também o João a evoluir no esporte, a evoluir nas modalidades porque como eu tô me desenvolvendo ainda isso é muito importante. E espero também que esse vídeo e essas dicas tenham ajudado você também que tá interessado a começar ou que já começou mas tá iniciando. enfim, espero que de alguma forma eu tenha contribuído pra sua prática da modalidade. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha do vídeo e ativar as notificações pra quando sair vídeo novo chegar pra você. Beijo, bons treinos e amo vocês!